Olá turminha do nosso canal, sejam todos bem-vindos de volta, ok? E não se esqueçam, inscreva-se em nosso canal youtube.com barra eu pinto e fique sempre atento a todas as nossas novidades, ok? E novidades também no nosso grupo no facebook, ok? facebook.com barra grupos barra eu pinto e venha também conhecer novas técnicas, novos projetos, interagir cada vez mais no nosso grupo de amigos lá no facebook, ok? E hoje um trabalho bem diferente, um trabalho a utilizar as pátinas em questões provençais, ok? Vamos fazer uma pátina em questões provençais, a utilizar também as placas cenário Vamos ver um projeto muito interessante para o dia de hoje, vamos lá, vamos ver JB Artes JB Artes, o seu melhor representante de vendas Não perca tempo e faça já o vosso pedido Projetec Design, uma gama inteira de produtos, sempre à vossa disposição Pincéis Royal, qualidade e conforto para vossas artes Tintas Art Deco, sempre a melhor pintura Projetec Brasil, todos os produtos cá de Portugal, agora também despachamos para o Brasil Bom, então para fazer a peça do trabalho de hoje, vamos fazer uma Provence, ok? Uma Provence com a pátina, com o cenário Paris, ok? Então será uma peça Provence Paris, ok? E vamos trabalhar com a placa cenário Paris, ok? Vamos precisar também de uma caixa, essa é a caixa babado sem base, ok? Essa é a sem base Vamos precisar também para trabalhar das cantoneiras livres Vou usar a cantoneira livre 03, cantoneira livre 03, ok? E vou trabalhar com a cantoneira livre 05, ok? Então a 03, a 05 Vou trabalhar também a fazer um... Vamos fazer um aplique em biscoito líquido, ok? Vamos fazer este aplique, que é Parfum de Lavant Paris, ok? Então vamos trabalhar com este também E é o molde, o nosso molde, o molde aplique, ok? Não é este, é um outro modelo E também o biscoito líquido, mas não iremos apresentar Apenas para explicar como fazer com o biscoito líquido Mas já estão em outros vídeos a apresentação passo a passo De como fazer o molde aplique em biscoito líquido, ok? E vamos trabalhar também com as nossas barrinhas Vamos trabalhar com as nossas patinhas, ok? Os pezinhos, ok? E vou trabalhar com o papel sumiu Este é o papel sumiu Paris, ok? Papel sumiu Paris da gama cenário, ok? Este é o novo, papel sumiu cenário, este é o Paris, ok? A referência Paris 01, PPA 001, ok? E vamos fazer um projeto muito giro, vamos lá, vamos ver Bom, Turmin, então para começar o projeto Eu vou trabalhar com a cor rojo índio da Art Deco, ok? Vamos pintar somente esta face e esta lateral da caixa Não precisamos passar a base neutra neste projeto Porque iremos fazer uma Provençal, ok? Uma Provence, ok? E vamos fazer um trabalho multigírico A pintar primeiro com estas tintas para dar fundo na nossa Provençal, ok? Na nossa Provence Então vamos fazer A pintura, vamos fazer a pintura somente desta face A tampa e também na lateral da caixa E não há necessidade neste momento De trabalhar com base neutra Porque nós iremos fazer o trabalho da Provençal, ok? Bom, então na continuação dos nossos projetos Até para não deixar o pincel e a tinta a secar, ok? Vamos trabalhar todos estes acessórios com esta mesma cor que é o rojo índio, ok? E com certeza iremos fazer projetos distintos, diferentes para cada aplicação, ok? Então, ainda esta parte da moldura cenário iremos trabalhar com o rojo índio O nome Paris, ok? Também iremos trabalhar com o rojo índio Vamos pintar as patinhas, também as barrinhas Vamos pintar as cantoneiras livres, ok? Vamos pintar as cantoneiras livres E também o nosso molde aplique Então todos estes acessórios vamos pintar com a cor rojo índio d'arta Vamos ver então Bom, só para definirmos bem e ficar bem apresentado o projeto, ok? Vamos agora trabalhar a base neutra E vamos passar a base neutra nesta lateral Porque cá iremos fazer um projeto Cá iremos fazer outro projeto com a mesma pintura, ou seja, isto já vai estar pronto Então para que isto possa ficar bem lisinho, preparado para passarmos o verniz Nós precisamos trabalhar com a base neutra, ok? Então vou passar a base neutra na madeira Iremos lixar a madeira e depois vamos pintar com a mesma cor, ok? Que é o nosso rojo índio, ok? Então vamos pintar primeiro a base neutra E depois lixamos, secamos, lixamos E somente depois iremos pintar com a mesma cor Mas para cá já não iremos criar efeito algum Tudo bem? Vamos lá Bom, então agora para estas duas placas, ok? Da placa cenário, onde iremos fazer as decupagens Vamos primeiro passar a base neutra, ok? Passamos a base neutra Secamos, lixamos E depois iremos pintar com o branco E aqui já iremos trabalhar uma base Para desenvolver uma técnica da decupagem, ok? Não iremos fazer a patina aqui Não iremos fazer nenhum projeto que não seja a decupagem Então para isso, eu vou primeiro deixar a madeira bem permeabilizada Com a nossa base neutra Lembrar que a base neutra não tem cor E não vai pigmentar em nada o nosso projeto E depois, trabalhar com o branco da Arteco, ok? Vamos fazer isto Bom, então, depois de tantas pinturas E é importante explicar O que irá fazer efeito E aquilo que irá ficar como está Para os efeitos de decupagem, ok? Bom, estas peças Então, o Paris Então é bom muito separar o Paris Porque o que vamos fazer A separar as peças O Paris Esta moldura com a Torre Eiffel Ok? A caixa Iremos também fazer tudo isto Irá fazer a Provenção A Provence Ok? Então, para isso iremos trabalhar A Provence Ok? Bom Estas São as duas brancas Iremos fazer A decupagem Tudo bem? E todos os restantes Isto Que são as patinhas E o nosso Bão de biscuit Ok? Estes nós iremos apenas fazer Também uma patina muito leve Mas uma patina seca Ok? E estes Irão ficar como estão Ok? Então, as cantoneiras livres Irão ficar apenas Pintadas Tudo bem? Então, isso para definir E separar todo o projeto Então, vamos agora Preparar a nossa Provençal A Provence Tudo bem? Vamos lá, vamos ver Bom, então Para fazer a Provence Vamos trabalhar com a cera Ok? Pode ser esta cera da Brizol Ou quem vai encontrar esta cera Na J.B. Artes Pode ser qualquer cor de cera Tudo bem? Não há problema Trabalhar com outra tonalidade Neste momento Para criarmos o efeito Da Provence Tudo bem? Então, eu vou trabalhar Esta é a branca Incolor Ou até amarelinha As cores mais escuras Pode ser que apareçam Mas, para este projeto A incolor e a branca São as mais indicadas A amarela não fica tão Tão complicado De trabalhar Mas tem outras cores Como verde, vermelha E já fica mais difícil De trabalhar Ok? Então, eu vou trabalhar Com a cera E vou passar Um bocadinho Cara No nome Paris Ok? No Paris Vamos trabalhar Um bocadinho Da cera Vou trabalhar também Nesta moldura Que faz parte Da nossa placa Cenário Paris Ok? Paris E vou trabalhar também Na lateral Da caixa Então vamos também Na lateral da caixa Trabalhar A cera Ok? Então toda a lateral Da caixa No nome Paris E também Na parte Da moldura Que acabamos De apresentar Bom, para mim Então agora Com o branco Vamos trabalhar o branco Acabamos de passar A cera Na luz Dá para ver Que temos a cera Ok? Na peça E vamos passar o branco Vamos passar a tinta branca Sobre a cera Ok? Não precisa Dar uma segunda camada O que tiver falhadinho Pode ficar Ok? Vamos fazer uma provância Muito levinha Ok? Vamos só cobrir Mas O que não precisa Aplicar uma segunda camada Até porque Se for uma segunda camada Vai ficar uma provância Muito mais Larga Ok? Vai abrir demais Não precisa Não há necessidade Ok? Então vamos fazer A aplicação do branco Sobre a cera E em seguida Desenvolver A provância Bom Então Depois do branco Aplicado Nós iremos trabalhar Com a mesma cor Eu já tenho O cais copinho Que já está com O resíduo da tinta A mesma cor Que é o O rojo índio Ok? A mesma cor que pintamos Todo esse vermelho Esse encarnado Mais Mais fechado Ok? Eu vou trabalhar Apenas com as pontinhas Do pincel Então A pontinha do pincel Peguei um bocadinho De tinta Ok? A pontinha Apenas a pontinha Do pincel Não precisa limpar O pincel Para estar sujo De branco Ok? Porque nós agora Iremos fazer Uma mescla De couro Para trabalhar A Provence Ok? E dá um efeito Interessante Juntamente com as cores Da decoupagem Vai ficar muito giro Ok? Então vamos fazer assim Com a tinta ainda Molhada Passamos um bocadinho Deixamos o pigmento Da cor Percebos? Pode deixar E depois Trabalhamos A mescla Desta cor Então Por um lado Para o outro Começamos a misturar O branco Com esta tinta E se percebermos Que já está A perder o pigmento Basta Detocar um bocadinho Mais do pincel Ok? E continuamos A preencher O pigmento Ok? E vamos deixar Esta pintura Bem mesclada Para depois Fazermos A Provençal A Provence Ok? Então vamos deixar Essa mescla E depois Fazer a Provençal Vamos ver E também Se achares Que Se achares Que por exemplo Barcou demais Quero tirar Mas basta Pegar o branco Ok? Trabalhamos o branco E pode diminuir A intensidade Se quiser diminuir A intensidade Só voltar Com o branco Tudo bem? Vamos lá então E aí Tchau Diz-me se gostas, ateliê de artes e artesanatos do jeitinho que queres Produtos nacionais e importados, além de uma grande variedade de materiais Artigos de pintura, MDF, marfinites, retrosaria, tecidos, aulas E um atendimento todo especial que você merece Diz-me se gostas, o melhor da arte, sempre perto de si A Vintes, Vila Nova de Gaia, no Porto Bom, então, nesse momento nós temos as partes da nossa placa cenário Que pintamos de branco para fazer as decupagens E essa é a montagem dessas partes O que iremos fazer agora é trabalhar a decupagem de maneira inteira Então nós vamos trabalhar a decupagem de maneira inteira Mas sabendo que as peças estão soltas Então eu tenho que passar o adesivo cocheiro E passamos o adesivo cocheiro um bocadinho E depois fazemos a decupagem de forma inteiriça E depois tiramos o excesso Ou seja, cortamos cá ao meio E começamos a desmontar esta placa cenário Já com a decupagem Depois fazemos com a lima Lichamos um bocadinho E temos a decupagem inteira no enquadramento da peça Ok? Da arte cenário Então vamos trabalhar com o nosso papel Sumiu Arte cenário Esse é papel sumiu cenário Paris, tudo bem? Então vamos tirar uma folha E vamos trabalhar de maneira inteira Então tiramos cá uma folha do papel sumiu Para quem já conhece Para quem não conhece o papel sumiu É um papel muito fininho Ok? E a nossa cola O adesivo cocheiro É uma cola desidratada Ok? Uma cola que não tem água Justamente para trabalhar a espessura desse papel E é um papel muito giro Muito bonito Esse foi desenvolvido para as placas cenário O papel sumiu cenário Ok? Então Paris Vou trabalhar o adesivo cocheiro E agora nesse momento nós iremos passar o adesivo cocheiro Iremos passar o adesivo cocheiro Passamos O mesmo posicionamento da peça Ou seja, enquadrei a peça Como é a moldura E passamos o adesivo cocheiro Vou passar aqui também Passamos Também nessa moldura E como eu sempre faço Vou fazer primeiro esta parte Para posicionar o papel E depois iremos fazer o restante da placa Ok? Então primeiro Vou adesivo cocheiro nesta parte Vamos pousar o papel Então vou pousar o papel Somente de maneira inteiriça Ok? Percebemos isso Então posso escolher a posição Vou trabalhar bem o floral Ok? Ok Então vamos trabalhar um pedacinho de plástico Pousamos também sobre o papel um pedacinho de plástico E com um pedacinho de malha Fazemos a decupagem somente desta parte Ok? E fazemos também Já cada moldura Então fazemos na moldura E fazemos nesta parte Da placa E já passamos o adesivo cocheiro Neste momento já temos O posicionamento É importante termos o posicionamento Então já temos o posicionamento Agora não sai mais do lugar Já está posicionado E agora basta preenchermos o adesivo cocheiro para o restante Depois recortamos por dentro com a tesoura E fazemos o desgaste com a lima de unha Ok? Vamos lá Vamos continuar Bom, então agora com o auxílio de uma tesoura Nós vamos simplesmente abrir cá o papel Para depois tirarmos o excesso com a lima Ok? Então só tiramos cá O excesso do papel E depois com a lima Deixamos tudo certinho Ok? Vamos lá Bom, então agora vamos trabalhar com uma lixa Essa é uma lixa mais grossa Ok? Uma lixa de grão Essa é uma lixa de grão sem Ok? E vamos trabalhar com essa lixa aberta Porque a patina provençal A Provence Ou a patina francesa Que é muito falada e tal Divulgada E ela é uma patina muito leve É uma patina muito, muito, muito leve Então basicamente é Deixar a lixa trabalhar só Ok? Bem suave A lixa trabalha só Por si só Ok? Não é para desgastar Porque não é uma patina rústica É uma patina provençal Então basicamente é deixar essa lixa trabalhar só E mais nada Não force Não deixe abrir mais Ok? É o suficiente para desenvolver uma provençal Ok? Então percebam esse pedaço Como já está Percebam E é um desgaste Quase que natural Ok? Da peça Então é a lixa trabalhar por si só E sem muitos outros efeitos Ok? Por dentro se abrir uma coisinha ou outra É muito pouco Ok? Muito pouco E deixar o desgaste o mais natural possível Ok? Porque esse é uma patina É uma provençal É uma provenç É uma patina provenç Então deixamos a lixa trabalhar por si só E aí E aí E aí Bom, então agora vamos trabalhar com o nosso verniz sumiu, ok? E vamos fazer a aplicação do verniz sumiu no papel sumiu e vamos começar a preparar para fazer a sombra, ok? De todo o projeto. Vamos lá, vamos ver o verniz sumiu e depois a sombra. Bom, então agora vamos fazer o flotado, vamos fazer o flotado na placa já com a decoupagem e depois o verniz sumiu, ok? Vamos fazer nesta moldura também e vamos fazer em todo o redor da nossa pátina, ok? Vamos fazer na nossa pátina Provence, na nossa pátina prevenção. Então aí cá iremos fazer toda a sombra para compor o nosso projeto. Está muito giro, ok? Vai ficar muito interessante. Então vamos fazer a sombra com a cor rojo índio, ok? Então vamos fazer, deitar cá um bocadinho da cor rojo índio e vou também com um pincel royal, ok? Um flotado, um chanfrado royal, hidratar um pouquinho de água, trabalhar a cor rojo índio e vamos fazer a sombra em todo o nosso trabalho com esta mesma cor, ok? Vamos lá então. Vamos lá. 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 Ateliê. 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 índio. E cá também no nosso molde aplique também um bocadinho do branco para sobressair o texto que é Paris de lavando. Então uma leve sujeirinha para imitar um pedacinho de couro. E ficou muito giro. Bom, então agora chegou a hora de passarmos o verniz Thermo Super em todas as peças. Então todas as peças agora irão levar uma camada do verniz Thermo Super. Que é o verniz da Progetec, a base d'água e vamos aplicar uma camada do verniz Thermo Super. Vamos lá. Todas as peças. D empoletraum! Tchau! , tchau! Bom, então chegou o momento de trabalharmos as nossas cantoneiras livres e essa vai ficar bem cá ao meio, ok? Bem o queimei porque vemos o espaço da tampa, ok? Então tem que ficar bem ao meio da lateral da caixa, ok? E essas serão as nossas cantoneiras livres a imitar a cantoneira, ok? Então vamos trabalhar nesta ponta, nesta ponta e vamos criar o efeito da cantoneira a trabalhar também para as laterais, ok? Então para isso vamos utilizar a cola super e vamos passar atrás, nas costas dos nossos, das nossas cantoneiras livres, ok? E vamos prender as cantoneiras livres na peça. Então passamos um bocadinho da cola super e já podemos prender as nossas cantoneiras livres. E vamos lá. Sua em arte? O melhor para vossas artes? Encontras aqui uma grande variedade de produtos para arte, pintura e decoração numa loja muito especial para si. Artigos de decoração, marfinites, madeiras, tintas especiais, formações e muito bom gosto em cada detalhe. Uma equipa preparada para atender-lhe sempre com muito carinho. Sua em arte? Nossa Senhora da Conceição em Vila Real. Bom, então agora vamos começar a montar a nossa placa de arte cenário, ok? Paris. Então vamos primeiro para usar esta que é a primeira placa, ok? E vamos trabalhar agora um efeito 3D. E vou colar esta placa na posição que está, até porque vamos fazer o acabamento com as correntes. E vou usar um pouquinho também de cola, super cola, que é a cola super da Progetec, ok? Então vamos passar a cola super da Progetec. E um bocadinho da cola instantânea, só nas beiradinhas para que possa colar mais rápido, ok? Então a primeira cola super e cá um bocadinho da cola instantânea. Então passamos, passamos aqui um bocadinho da cola instantânea. E vamos pousar aqui a nossa placa para deixar o espaço para a corrente, ok? Então deixamos o espacinho para a corrente. E vamos pousar aqui a nossa placa para deixar o espaço para a corrente, ok? Então já pousamos a nossa placa, uma parte da placa de arte, cenário. E vamos trabalhar esta agora. E vai ficar também, deixar os espaços iguais, ok? Vamos deixar os espaços iguais. Por que eu tenho que pôr esta primeiro? Porque eu vou criar um efeito agora tridimensional, ok? Eu vou criar um efeito 3D com esta placa maior. Então isso agora nós iremos trabalhar este efeito, tudo bem? E esta placa vai ficar pousada por cima da outra, ok? Olha, ela vai ficar por cima da outra desse efeito tridimensional, ok? Então vamos primeiro prender esta placa. Então vamos passar também um bocadinho da cola. Cola super. Bom, então agora vamos trabalhar somente a última placa, ok? E vamos trabalhar este efeito tridimensional. Então para dar este efeito nós iremos colar esta placa somente nestas bordinhas, ok? E as bordinhas que estão a prender a placa nesta parte superior, ok? Porque nós vamos pousar a caixa, a placa, somente neste pequeno espaço que temos, ok? Então ela não vai ficar encaixada. Agora, quem quiser também pode encaixar. Isso fique sempre à vontade. Quem quiser pode encaixar a placa e dar um efeito, tá? Também não há problema nenhum, ok? Nós vamos encaixá-la aqui um bocadinho mais para cima da placa. Então eu vou pousar aqui, vou pôr a cola nesta parte. É bem na beirada, bem na beirinha aqui do... E vamos prender aqui, ok? Vamos passar aqui. E vamos pousar a nossa placa bem nesta beirinha, ok? Beiradinha aqui que está. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Bom, bom, então foi isso. Um trabalho muito interessante. Fizemos homenagem à região da Provence, também Paris, ok? Provence, Paris. E a técnica da pátina provençal. E também a torre Eiffel, ok? A torre Eiffel de Paris, ok? E também os nossos acessórios, produtos Projatec. E uma caixa muito giro. Espero que tenham gostado. Tudo feito muito carinho, ok? E deixamos sempre as nossas dicas, os nossos projetos, para que possam interagir cada vez mais no nosso Facebook, no grupo do nosso Facebook, ok? Que é facebook.com, barra grupos, barra eu pinto. E também não deixar de se inscrever no nosso canal, youtube.com, barra eu pinto. E encontrar todos os nossos produtos na JBA. Se não esqueça, no dia 28 de junho, temos um convite especial, temos um encontro marcado. Jorge Pinto vai te fazer uma live totalmente aberta no dia 28 de junho, às 21h, cá em Portugal, e às 17h no Brasil, às 5h, no Brasil, ok? Bom, e deixo para todos o meu grande abraço, muita força, saúde e o sempre. Sucesso! Sucesso!